e aí cra cra bum olha a pessoa do meu canal estamos aqui para mais um vídeo para vocês daqui eu vou subir o silêncio martelo vocês sabem que traz sempre bons vídeos para vocês aqui estamos mais um dia com um super vídeo super engraçado e acredito que vocês vão se vão se ligar nesse vídeo então tô aqui com os rapazes claramente que vai ter alguma apresentação vocês não conhecem eles estão de novo no canal, então eles vão apresentar, vão falar sua cidade, de onde são, se tem namorado ou não, e vão deixar também seus Instagram, quem quiser pode dar lá uma olhada que tem boas coisas, então estamos aqui com o primeiro homem, como é que é pessoal, aqui é o Naufal, diretamente do Moçambique, cidade do Maputo, como é que é Malta, daqui é o senhor Maurício Bernardo Luiz dos Santos, diretamente de Angola, província de Luanda, vocês sabem como é que é? Cacoal Galeta e Cacoal, estamos aqui com o nosso pincho, o primeiro pincho da noite Pau família, legal, aqui falam com o Domingos, mas somos Júnior, mais conhecido por vida louca, e sou de Moçambique, porque acabou em que é Maputo Aí tá, pessoal e não se esqueçam, estamos quase a bater 8 mil pessoal, partilharem o vídeo, deixarem like, comentar, que é muito importante, então super super sorteio, fiquem ligados, quando bater 8 mil inscritos, para os seguidores mais fiéis, claramente que vai ter um sorteio, vai ter uma prenda, vai ter um telefone, um dinheiro básico, então fiquem ligados, então pessoal, o vídeo é o seguinte, temos aqui o nosso apresentador secundário que é o Naufal, vai explicar como é que vai ser o vídeo Então pessoal, aqui temos uma garrafa, uma garrafa d'água né, e temos um indivíduo aqui sentado, a essência do vídeo será mesmo bater a pessoa que tá sentada aqui O objetivo dele é também acertar, tipo dizer quem é que ele bateu, e se ele acerta, a pessoa que bateu vai sentar aí, será a sua vez de levar pro rado Então é isso aí pessoal, acredito que vocês já conhecem o vídeo, então vamos pro vídeo e vamos ver como é que vai acontecer isso, então pincho, fecho os olhos porque você não pode ver quem foi quem bateu, então vamos começar, Leggo! Não foi, só. Não foi. Naufal. Não foi. Errado. Vamos. Vamos. Não foi. Não foi. Errado. Vamos. Naufal. Senta ali. Vamos. Vamos. Vamos a isso. Fecha os olhos. Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos a isso. Não tá vendo? É. É. Não tá vendo? Vamos a isso. Silêncio. 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 Ele me derrubou, mas como é que você sabe quem sou eu? Oi, oi, não é pra esquentar. É devagar. É devagar. Vai. É. Não tá vendo? Isso não vai valer. Domingo. Não vai valer. Não. Não vai valer, mas como é que você sabe quem é. É domingo? Não é, mas não vale. Não vale! Não vale! Não vale! Você viu! É normal! Não vale! Não! Você tirou a venda e viu. Você fez um batoteiro. Então deixa um baton no chão quando a ordem vai. Não, eu posso tirar e virar para ver a face Vocês estão com muita força, é devagar Não fazem suspense, meu Deus Não fazem suspense, vocês não são Mas vai morrer bem mais Vocês estão demorando muito para dar Não, eu posso tirar e virar 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 Não vou, eu posso tirar e virar Ali que está filmando Vocês que me deram com voz de raiva Não, eu posso tirar e virar Não queira aqui na cabeça Minha cabeça vai ser a tua Porra, eu acho que estou em casa Espera, pausa só Aqui não dá, eu tenho um problema Tá bom E borracha Fica assim Maurício Borracha Meu Deus Não Essa é malandresa Borracha Não Onde é a festa? Maurício Não Silênio Sim Como eu sabia a indicação Eu já sabia Eu já sabia que ele estava dizendo Maurício Eu já sabia Vai Eu já sabia Vai, você demora muito Não tem muito medo Maurício não Vai Faz rápido Domingos Não Malfa Não Não Vai Como Deus Vai Florício Maurício, bota a leggiadora, bota a leggiadora Nada, espera, promete bem Mais eu já vou me distab CORPO Eu vou abrir Olá Olá Já vai Já fecha, vamos já fecha Já fecha a família, vamos já fecha Já fecha, 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 vamos já fecha Vamos me castigar aqui, juro Já fecha, vamos já fecha Vou tá aquecer Já fecha, vamos já fecha 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 Vai, vai Vai ué Não chega, porra Ei Oé casal Casal Já fecha, vamos já fecha Já fecha Já fecha Já fecha Já fecha Eu tô solteiro Deve os nossos números 10 solteiros Esse foi o vídeo de Deus, pessoal Espero que gostem Compartilhem E não esqueça De partilhar muito vídeo Pra mais 8 mil inscritos Que terá sorteio Foi Tchau 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 Tchau